Em dia de sol, as atividades ao ar livre ganham prioridade. É hora de aproveitar o parquinho e também de ouvir as orientações das professoras. O lar da criança andradense atende cerca de 80 alunos. Enquanto os pais trabalham, participam de atividades educacionais. Ao longo do ano, são desenvolvidas diversas propostas pedagógicas que possibilitam um aprendizado diferente sobre arte, cultura e história. As crianças maiores frequentam a entidade no contraturno da escola. Já os menores, do maternão, ficam o dia todo. Depois de um ano inteiro de distanciamento, retornar às aulas presenciais é um alívio para todos. Passamos por um momento difícil e ainda estamos passando por conta da pandemia. Mas as voltas às aulas têm sido de acolhimento, de apoio nesse retorno, que tem sido muito esperado por todos eles e por todos os funcionários do lar da criança. E dizer que estamos seguindo todas as normas de segurança para um bom funcionamento da nossa entidade. Estamos retornando esse ano com todas as crianças normalmente. Esse ano, por enquanto, a gente está atendendo 80 crianças. Fica um período na creche, o período na escola, depois eles vão para a escola. E tem a turminha do maternal que fica o período integral aqui na creche. Trabalho pedagógico, a gente segue, temos um plano, um projeto a seguir. É mais um reforço, atividades lúdicas, que trabalhamos com as crianças. Está sendo tranquilo, está sendo de muito acolhimento, de muita alegria para todos os funcionários. O lar da criança andradense oferece vagas para todas as famílias, mas é preciso atender os critérios. Ainda existem lugares disponíveis e quem tiver interesse pode entrar em contato com a equipe da instituição. Pode vir fazer a ficha e a gente arruma uma vaga para todos que precisam. Sim, a gente pede que os pais estejam trabalhando, né, para poder ficar aqui no lar da criança. Para manter esse trabalho de formação com a presença de profissionais capacitados e dentro de um ambiente amplo e saudável, o lar da criança necessita de apoio de toda a sociedade. Além dos recursos que recebe, é preciso complementar o caixa para que todas as despesas sejam pagas. Um bazar com peças, vestuários e calçados foi montado na sede da entidade. Está aberto ao público. Também são realizados eventos beneficentes. O próximo já tem data marcada, dia 3 de março. Será vendido o feijão tropeiro. Os interessados já podem adquirir os convites. A gente recebe doações, tem o nosso bazar que fica aberto o dia todo. E assim a gente vai mantendo a nossa entidade e os eventos também, né. E assim a gente vai seguindo. Tchau.